Gostaria de ganhar dinheiro com seus próprios vídeos, mas não sabe por onde começar? E que tal fazer um vídeo igual a esses, profissionais e com qualidade? Se você quiser saber como fazer seus vídeos nesses cenários virtuais, escreva aqui ao lado e vai receber 5 aulas onde eu vou te ensinar passo a passo a como você colocar seus vídeos em cenários virtuais. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL